Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá, tanquinho. Olá, tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta com o Dr. João Galinaro aqui no podcast. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Opa, por aqui tudo bem também. Boa noite, Gui. Boa noite, João. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. E vamos começar, então, apresentando e falando um pouquinho sobre o Dr. João Galinaro, que é um médico bem especialista em sono. Então, João, o que você pode falar sobre você para se apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente agora e ainda não te conhece? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito aqui a participação no podcast de vocês. Rony e Guilherme, agradecer as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast. E falando um pouco sobre mim, eu sou psiquiatra, fiz minha especialização em medicina do sono, então eu sou médico do sono. E há muito tempo essa questão do sono vem me intrigando, desde a minha formação como psiquiatra, depois como médico do sono. E esse foi sempre o meu foco de trabalho, foi a medicina do sono. Então, trabalhando muito tempo com insônia, eu cheguei até a oportunidade de passar um tempo fora, estudando em Pittsburgh, e eu tive o contato lá com um tipo de tratamento para insônia, sem o uso de medicação, baseado em medidas de comportamento. E quando eu voltei aqui para o Brasil, consegui montar um ambulatório, junto com a equipe do Hospital das Clínicas, que faz mais essa atuação. Então, hoje eu trabalho com medicina do sono, com psiquiatria, e faço esse trabalho principalmente, que é a minha forma, que eu vejo, que é tratamento de insônia, basicamente sem o uso de medicações, com mudanças de comportamento, que eu acho que é um dos pilares, que eu sempre falo muito nessa questão de melhorar a qualidade do sono, sem o uso de medicação. Entendi, João. Que legal. Vamos falar então do sono na questão de que é uma dúvida que a gente recebe bastante das pessoas, no sentido de que todo mundo que a gente interage sabe intuitivamente da importância do sono, mas todo mundo praticamente reclama que não consegue tanto sono quanto gostaria, ou a qualidade de sono que eles gostariam. Por que isso acontece? Na sua experiência prática, o que acaba impedindo as pessoas de ter o sono que elas deveriam ter, na maioria dos casos? Olha, eu acho que tem alguns estudos mostrando que, ao longo dos últimos anos, as pessoas realmente têm dormido menos. Primeiro porque elas estão indo dormir mais tarde, e outra porque eles estão acordando mais cedo. Isso muito por conta da rotina, então eu acho que nem você bem comentou. As pessoas, elas acabam fazendo uma série de outras atividades, de trabalho, de estudo, enfim. Outras atividades acabam negligenciando de certa forma o sono. Então as pessoas acabam encurtando e se privando de sono, que é o nome que a gente dá para as pessoas que dormem menos do que aquilo que elas realmente precisam. E além disso, os estudos também mostram que o fato das pessoas estarem dormindo mais tarde é também por hábitos inadequados. Então a pessoa, ela vai adquirindo hábitos como, por exemplo, de deixar a luz à seta até muito tarde, ficar muito focado no celular, no tablet, erros de escolhas alimentares durante o dia também. Então tudo isso vai contribuindo para que ela tenha uma qualidade de sono pior e uma quantidade de sono menor. Nessa questão alimentar, que tipo de dicas você poderia passar para as pessoas? Porque isso é um ângulo que a gente não vê sempre sendo abordado na questão do sono. Existem algumas substâncias que atrapalham bastante o sono. Então a gente tem que, primeiro, acho que levar essa informação é super importante. Acho que o principal que a gente fala bastante é a questão da cafeína. Eu, inclusive, vi um post de vocês sobre o café. Eu também gosto muito de café. Eu tomo café algumas vezes por dia. Mas eu falo que sono é muito autoconhecimento. Então a gente tem que conhecer como funciona o nosso organismo. A cafeína acaba demorando para sair do organismo. Depende muito do organismo. É uma determinação genética, a velocidade com que a gente elimina a cafeína. Faz em torno de seis a oito horas. Então muitas vezes as pessoas fazem escolhas do tipo tomar um café no final da tarde e não sabem que aquela cafeína vai ficar circulando no nosso organismo por um tempo um pouco mais prolongado. Isso faz com que ela tenha uma dificuldade para pegar no sono e manter o sono. Então é sempre uma questão de escolha de hábitos alimentares. A questão de pegar no sono, também, se você faz uma refeição muito pesada no período noturno, ela pode atrapalhar o início do seu sono. Ainda mais se você tiver dificuldade para digerir os alimentos. Se você for falando de refluxo, por exemplo, isso também é uma das causas de fragmentação do sono. Você acorda várias vezes, principalmente no início da noite. Então a recomendação, acho que em linhas gerais, é o principal a cafeína. Você controlar e se conhecer, ingerir uma quantidade menor de cafeína durante o dia e principalmente manter um intervalo grande entre o horário de você consumir o café e o horário de você ir dormir e fazer refeições mais leves no período noturno que estão de fácil digestão. Agora eu falando com uma experiência própria com relação ao sono e aí para ver se tem alguma coisa a ver mesmo. Então, eu percebia que numa época que eu estava fazendo uma restrição calórica um pouco maior para tentar diminuir o percentual de gordura mesmo, eu geralmente tinha noites de sono piores, do tipo dormir durante umas 4, 5, 6 horas e aí acordar e não conseguir mais dormir ou então de ficar 2 horas acordado até conseguir dormir mais um pouco. E eu percebi que depois, quando agora, no atual momento que eu não estou numa restrição calórica, pelo contrário, eu estou comendo até bastante calorias visando o ganho de massa muscular, meu sono melhorou bastante. Agora eu consigo dormir 8 a 9 horas todas as noites. É claro, até acordo, mas volto a dormir rapidamente depois, não fico mais acordado no meio da noite e nem acordo e não durmo mais, como acontecia. Então, essa questão das calorias também está ligada à qualidade do sono? Sim, tem alguns estudos mostrando que períodos de restrição calórica ou mesmo o tipo de alimento que você consome, muitas vezes no início e principalmente na adaptação, pode levar tanto a uma dificuldade para começar o sono e uma fragmentação do sono também. Algumas, principalmente nesse período de mudança alimentar, eu não sei quanto tempo que você ficou nesse período de restrição calórica, mas isso pode interferir sim na adaptação do seu sono. Existe uma tendência a estabilizar, depois que o seu organismo se adapta, mas existem muitos relatos que, tanto a restrição calórica como mudança do tipo de dieta, como, por exemplo, uma restrição grande de carboidratos, pode gerar alterações de sono. No caso, eu fiquei bastante tempo nessa restrição calórica, sei lá, coisa de um ano, mais de seis meses com certeza, e eu acho que no começo talvez eu não tivesse tanto ou não sentisse tanto esse problema de sono, mas depois de um tempo assim ficou bem evidente, e toda a gente ainda nessa época morava em Sorocaba, e toda manhã a gente levantava e falava pô, essa noite eu fiquei de novo duas horas acordado, eu, Guilherme, também. E foi uma coisa que se repetiu bastante, por isso ficou bem marcado para a gente, esse período assim nebuloso, digamos assim, que a gente dormia bem mal. E até por conta desse período, e da gente, como a gente trabalha em casa, né, a gente, como o site, Sr. Tanquinho, da gente gostar de estar sempre bem produtivo e com o cérebro afiado, digamos assim, a gente foi se interessando cada vez mais por esse assunto do sono, até que a gente tem texto no site, vídeo no canal de algumas coisas que a gente tentava para tentar dormir melhor, mas parece que nada compensava, assim, essa, eu, hoje em dia, olhando para trás, eu acredito que tenha sido realmente essa restrição calórica bem prolongada. Não, realmente, isso pode acontecer. A questão da adaptação do organismo, isso geralmente acontece na maioria dos casos, mas o que acontece geralmente na insônia? Existe um modelo que explica o porquê que as pessoas desenvolvem a insônia e muitas vezes ela tem, por exemplo, um gatilho para que a insônia comece, esse modelo chama modelo de espilma, né, então existe sempre, a pessoa tem uma predisposição, por exemplo, a ter insônia, seguindo a predisposição ela pode ter um fator desencadeador da insônia, quer dizer, é o fator que leva ela a ter insônia, pode ser um estresse, pode ser, por exemplo, uma mudança alimentar ou qualquer outro tipo de fator que desencadeia e muitas vezes os hábitos que ela adquire a partir daí é o que vai fazer com que a insônia se perpetue. Talvez, no caso que você está me relatando aqui, talvez a restrição calórica importante também tenha provocado um estresse inicial que tenha, por N motivos, ter perpetuado esse insônia e depois quando você voltou a se alimentar e você conseguiu se adaptar a melhores hábitos de sono, você conseguiu restabelecer o seu sono. O que eu falo é que é sempre assim, a gente passa por períodos em que a gente começa a dormir um pouco pior, né, o importante é sempre a gente manter bons hábitos, tentar se readequar para que a insônia não se torne crônica, porque quando a gente começa a colocar uma carga muito grande do tipo não estou conseguindo dormir, eu não sei o que fazer, o sono não está vindo, começa a tentar métodos de compensar um sono mal dormido, é aí que a insônia começa a aparecer. Então, talvez o fato de você também ter se preocupado em mudar os hábitos, tentar fazer algumas coisas para tentar melhorar, talvez não tenha feito a sua insônia piorar e se cronificar. Mas, de fato, pelo motivo da restrição calórica, pode ser um motivo pelo qual você manteve essa insônia ao longo do tempo. E é interessante você mencionar essa questão da insônia, porque eu já ouvi dizer que tem diversos tipos de insônia, não é? Nesse caso que acontecia com a gente naquela época, e que acontece comigo até hoje em períodos de estresse, é de acordar no meio da noite e demorar muito para voltar a dormir. Do tipo, ficar umas duas horas acordado sem conseguir dormir. Mas tem pessoas que não conseguem dormir logo no começo da noite, como que são esses tipos de insônia e por que eles afetam as pessoas de maneira tão distinta? Existem vários tipos de insônia, realmente. Existe o tipo de insônia, que a gente chama de insônia inicial, que é aquela insônia de início de noite, aquela pessoa com dificuldade para pegar no sono. O outro tipo é a insônia de manutenção, insônia de meio de noite, que a pessoa tem dificuldade para manter o sono, ela acorda no meio da noite, que é o tipo que você relatou, e que tem dificuldade para voltar a dormir. Existe a insônia terminal, que é aquela insônia em que a pessoa começa a dormir, ela consegue manter o sono, mas ela acorda duas horas antes daquilo que ela gostaria, mesmo tendo oportunidade para dormir mal. Então, se a gente for separar esses tipos de insônia, o mais comum deles é a insônia de manutenção, que é o de meio de noite, que você relatou. Acorda no meio da noite e demora umas duas horas para voltar ao sono. Esse é o tipo mais comum. A insônia inicial, ela tem muito a ver com os quadros de estresse, de ansiedade, também porque a pessoa muitas vezes não consegue relaxar para pegar no sono. A insônia terminal, que é aquela de final de noite, ela tem muito a ver com os quadros de depressão. Então, se a gente for separar os tipos de insônia, esse padrão terminal, a pessoa sempre tem que observar se ela tem também sintomas de humor, tristeza na maior parte do tempo, desânimo, falta de energia, que esse tipo de insônia terminal tem muito a ver com a depressão. Mas, esses três tipos, principalmente a insônia inicial e a de manutenção, elas têm relação com o estresse, como você colocou, tem a ver com hábitos de sono, muitas vezes, tem a ver com o ambiente que você dorme, tem a ver com uma série de elementos. Então, elas são muito comuns e às vezes estão até associadas. Então, é muito comum a pessoa às vezes não conseguir pegar no sono e aí pega e acorda durante a noite também. Então, não é que uma pessoa tem que ter um padrão só de insônia. Às vezes, ela tem mais de um tipo. Caramba, fascinante. E essa questão do ambiente, especialmente da insônia inicial, é uma coisa que a gente já sabe da importância de ter uma boa higiene do sono. Você podia falar um pouquinho sobre isso, para quem não está familiarizado com esse conceito? Então, eu costumo falar que o ambiente do sono é o principal local onde a gente tem que abordar quando a gente começa a fazer um tratamento para insônia sem uso de medicação. Porque, assim, a gente tem que começar das coisas que são mais fáceis de mudar e aí subindo a complexidade das técnicas que a gente usa para tratamento de insônia. Então, assim, o ambiente de sono tem alguns elementos que são importantes. Primeiro, você tem um ambiente completamente escuro. A gente sabe que a luz interfere na produção da melatonina, que é um hormônio relacionado ao sono. Então, você manter um ambiente completamente escuro é super importante e é fundamental para uma boa qualidade de sono. Eu até falo para os pacientes fazerem um exercício. Ele entrou no seu ambiente e fechou e abriu os olhos quando você está indo dormir ou se você enxergar alguma coisa se tiver muito LED ou se você conseguir enxergar os seus móveis, por exemplo, quer dizer, se o ambiente não está completamente escuro, alguma coisa está acontecendo. Então, você tem que sempre tentar, no máximo, deixar o seu ambiente escuro. Algumas vezes, se você não conseguir, aquelas máscaras que servem para dormir também ajudam bastante. O ambiente, ele tem que também ser livre de ruídos. Então, para quem tem ruído que vem da rua, muitas vezes, a janela, manter a janela fechada, por exemplo, pode ajudar bastante. Agora, quando o ruído vem de dentro, que é muito comum também, por exemplo, quando o parceiro ou a parceira roncam, a gente não tem muita escolha, ou pede um parceiro ou para a parceira se tratar, ou então, aqueles protetores auriculares também podem ajudar bastante a reduzir o nível de ruído. Como eu falei, que sono é autoconhecimento, então, às vezes, esse protetor auricular ele atrapalha, algumas pessoas não se adaptam, mas para algumas pessoas funciona muito bem. Isso vai fazer com que reduza o nível de ruído. Aqui, nesses últimos tempos, tem feito muito calor também. Então, o terceiro elemento seria a temperatura, que a gente pode tentar minimizar. Temperaturas em torno de 18, 19 graus, temperaturas mais baixas, costumam ser mais favoráveis ao sono. Então, a gente sente aqui hoje com o calor que está fazendo que fica mais difícil de dormir. E os outros elementos também são você ter um colchão adequado, um travesseiro adequado para você e sempre usar roupas mais confortáveis. Então, isso ajuda muito. Então, você olhar para o seu ambiente de sono e tentar fazer essas modificações, eu falo que são os elementos de piso, aqueles essenciais, que muitas vezes você mudando, você consegue melhorar o seu sono. Mas se você não fizer, a chance do seu sono não ficar bom é muito grande. Isso do ambiente é interessante mesmo. Lá em Sorocaba, eu peguei papel cartão e prendi ele com fita crepe em todo o vidro que tinha para ficar realmente bem escuro, porque, como eu falei, a gente estava com problema de dormir, então fui tentando várias medidas. O tampão de ouvido é uma coisa que me ajuda muito, eu uso até hoje, tampão de silicone. acho muito bom. Mas, por outro lado, agora, atualmente, que eu moro em São Paulo, eu não tenho mais um ambiente tão escuro, como você falou, eu consigo ver os móveis quando eu apago as luzes, mas acho que só de ter ajustado essa outra questão ou outras questões, pode ser que mais coisa tenha mudado, não só a questão das calorias, mas eu consigo ter o sono melhor. Mas, realmente, do produtor auricular eu não abro mão e de manhã também, se eu acordo, eu ponho a venda, que nem você falou também. Então, são várias medidas aí que a gente pode ir tomando, como você falou, para ter o autoconhecimento e melhorando o sono, porque, às vezes, quando você dorme sempre mal, você nem sabe como é ter uma vida com um bom sono. Eu lembro quando a gente fazia pólio, dormia 4, 5 horas por noite e estava sempre sem dormir bem. Aí, hoje em dia, eu sempre durmo bem, quando eu durmo mal, eu falo, nossa, como é ruim dormir mal, ainda bem que consiga dormir bem. E eu acho que o sono é uma das poucas coisas que não tem dúvida. Todo mundo sabe que dormir bem é importante para a saúde. Tem quem durma e quem não durma, mas não tem muito questionamento com relação a isso. E, João, uma outra coisa que eu fiquei pensando com relação à cafeína é se ela pode atrapalhar o meio do sono ou só na hora de pegar no sono. Pergunto isso porque às vezes pode ser que alguém esteja com tanto sono que consiga cair no sono e dormir umas duas, três horas, mas depois a cafeína atrapalhar quando passar esse sono inicial. Existe isso ou não? É mais no início do sono mesmo que ela atrapalha? Geralmente, a cafeína atrapalha mais o início do sono, tá? Mas, de fato, para a pessoa é que isso depende muito da hora que você toma o café também, mas que geralmente as pessoas relatam é uma dificuldade mais para iniciar o sono, mas pela cafeína ela durar muito tempo no organismo muitas vezes ela pode fragmentar o sono porque a gente passa por fases de sono. Então, às vezes a cafeína ainda presente ali mesmo depois de você conseguindo pegar no sono como você falou para a pessoa ter uma pressão de sono maior ela acaba acordando no meio da noite também porque ela passa por fases de sono mais profundos e fases mais leves. Então, geralmente, a cafeína atrapalha o início do sono, tá? Mas para pessoas que têm a insônia de manutenção que eu comentei anteriormente eu costumo também fazer uma restrição de cafeína até certos horários. Que legal! É muito interessante isso. Eu acho que uma coisa que você mencionou que eu achei fundamental é essa questão de experimentar. Essa questão do café eu fui experimentando em termos de horários e hoje em dia, por exemplo, depois de umas 3, 4 da tarde eu nunca tomo café. Mas eu posso tomar quanto café for de manhã que não atrapalha o meu sono de noite. E um outro fator que eu também já investiguei e que eu, em termos de ambiente também, é a questão da luz azul que tem cada vez mais gente falando. Isso é verdade mesmo que atrapalha na produção de melatonina? Aqueles óculos de lente laranja funcionam? Qual que é a verdade por trás dessa história da luz azul? Então, essa questão da luz azul ela é muito importante e realmente isso não é mito não, isso é verdade. A luz azul é uma frequência, é uma faixa de tipo de luz que realmente interfere mais a produção de melatonina. Então, a melatonina ela é inibida na presença de luz então quando a gente acorda e se expõe a luz solar principalmente a melatonina ela é inibida e quando vai chegando o período da noite ela começa a ser produzida. então esses dispositivos eletrônicos celular, tablet, computador são aparelhos que eles produzem o excesso de luz azul e por isso eles inibem a produção de melatonina. Existem muitos recursos que a gente pode usar para tentar minimizar. Eu sei que a gente tem que se adaptar de alguma forma e a orientação seria realmente evitar o uso de dispositivos eletrônicos no período da noite. Mas quando não dá o óculos laranja ele é uma forma de você controlar um pouco a emissão controlar a recepção dessa luz azul para impedir que a sua melatonina seja prejudicada. Existem até alguns dispositivos de celulares de computadores que eles fazem com que a sua tela fique um pouco mais amarelada mais avermelhada e que são dispositivos também que podem ser úteis para aquelas pessoas que realmente não tem como tem pessoa que trabalha com um dispositivo eletrônico e fica até a noite e é uma forma de minimizar. Então o óculos eu acho uma boa e esses dispositivos esses filtros de tela que diminuem a intensidade da luz azul também podem ajudar. Eu acho que no mundo ideal seria que a gente evitasse mas eu sei que hoje em dia é muito difícil a gente fica conectado o tempo inteiro mas esses são alguns elementos que podem ajudar. Ah bacana e para quem está ouvindo a gente a gente vai deixar no post lá no site o nome direitinho o link para baixar esses aplicativos e programas que colocam o filtro na tela do computador. A gente pessoalmente usa o Flux ou eu usava esse no computador agora a gente já vem nativamente no sistema operacional do computador dos celulares também no celular também eles foram se adaptando para essa demanda que todo mundo começou a baixar esses programinhas mas para quem tem algum modelo mais antigo a gente vai deixar o nome dos programas que a gente usava. E falando em melatonina João o que você tem a dizer sobre o suplemento chamado de suplemento não sei mas sobre o suplemento de melatonina uma coisa que talvez seja interessante citar é se ele realmente funciona ou melhor quando ele pode funcionar e quais seriam mais ou menos as dosagens ou se é melhor as pessoas não se arriscarem com esse tipo de melatonina exógena. Olha a melatonina como a gente sabe ela é produzida pelo nosso organismo então a maior parte das pessoas que realmente fazem uso de melatonina pelo que eu vejo são pessoas que tem maus hábitos de sono então assim o primeiro passo que eu pergunto para as pessoas será que eles estão fazendo o que tem que ser feito para poder utilizar a própria melatonina essa é a principal pergunta será que você está tendo bons hábitos de sono será que sua luz está controlada o suficiente para você usar sua própria melatonina então essa é a primeira questão em medicina do sono a gente tem algumas indicações formais da melatonina por exemplo existe um distúrbio do sono que chama atraso de fase de sono o que seria isso seria mais ou menos quando o nosso sono é empurrado para frente por exemplo aquela pessoa que ela produz a melatonina mais tarde a melatonina dela mesma então ela vai dormir por exemplo 5 horas da manhã e ela só consegue acordar no meio da tarde quer dizer o sono é empurrado para frente então distúrbios do ritmo circadiano entre eles esse eu comentei atraso de fase de sono é uma indicação formal da melatonina alguns casos de pacientes idosos também onde a melatonina ela vai diminuindo quer dizer pacientes que tem um pouco mais de idade eles vão diminuindo a produção de melatonina então a gente acaba repondo também melatonina nesses casos casos de jet lag que é um outro tipo de distúrbio do sono que faz parte também dos distúrbios de ritmo circadiano também é uma indicação formal e a última indicação formal seria para as parassonias que são distúrbios de comportamento que acontecem relacionados ao sono então eu citei alguns exemplos aqui mas só para mostrar que a insônia ela não entra como uma opção para o uso de melatonina é meio curioso eu falar que o hormônio do sono não é indicado para tratamento de insônia então eu citei algumas indicações aqui do uso de melatonina que são indicações formais em medicina do sono então a gente não usa a melatonina para tratar a insônia a gente usa mudanças de hábito mudanças de comportamento desconstrução de crenças e técnicas específicas para que a pessoa consiga melhorar o sono e a melatonina ela acaba não entrando como uma opção a gente sempre opta por tentar usar a sua melatonina que você mesmo produz de uma forma adequada para conseguir melhorar o sono e essa questão que você perguntou das doses é uma questão que entra numa zona cinzenta porque tem muitos estudos que falam qual dose a gente vai utilizar a gente sabe que para essas indicações formais que eu citei existem estudos mostrando qual que é a dose indicada mas eu recomendo que as pessoas não se aventurem a usar a melatonina exógena sem uma orientação médica porque a pessoa não vai saber o horário que ela toma isso é fundamental para esses estudos que eu falei anteriormente você saber o horário em que o paciente tem que tomar porque você tem que identificar qual que é o horário por exemplo de produção da melatonina do paciente então o que acontece mais ou menos duas horas a três horas antes do horário de ela sentir sono então a pessoa não sabe o horário que ela toma não sabe a dose que ela toma e não sabe qual que é a indicação então eu oriento que não faça realmente um uso de melatonina exógena sem uma orientação médica ah legal eu nessa época que tive o problema de sono eu tentei o uso da melatonina ela parecia que me fazia pegar no sono realmente mas eu nunca tive problema de pegar no sono só que eu acho que eu continuava acordando no meio da noite então a pergunta que eu tenho é a melatonina ela só ela é mais voltada para pegar no sono ou ela também ajuda na qualidade do sono durante a noite o que que acontece a melatonina ela essa indicação dela para início de sono ou para meio de sono vai depender muito da dose ela tem um tempo de ação muito curto a melatonina ela não dura muito tempo no organismo então se você quiser ter um efeito para induzir o sono você tem que usar doses mais altas mas isso vai depender muito do organismo e da pessoa que está utilizando as doses mais baixas de melatonina geralmente ela tem uma função de puxar o sono para frente ou empurrar o sono para o meio da noite então a gente mexe um pouco nessa questão do horário de dormir do horário de sono então isso depende muito falar em dose é um pouco complicado porque depende muito do paciente como eu falei depende muito da indicação mas em linhas gerais quando você usa uma dose mais alta de melatonina ela acaba tendo um efeito mais sedativo mas de novo não é indicação formal da melatonina usar ela para tratamento de insônia por isso que é um problema e ele pode até piorar muitas vezes ele piora a insônia a pessoa ela acaba não pegando no sono do jeito que ela queria fica mais ansiosa muitas vezes dá um efeito residual pela manhã a pessoa se sente sonolenta então o uso da melatonina fora das formalidades dela é um pouco complicado tem que ser realmente utilizada de uma forma mais mais correta acho bom eu pontuar aqui que eu também não quero incentivar ninguém a usar melatonina pelo contrário eu usei e na época como eu falei ela não resolveu muito meus problemas com sono e hoje em dia que eu durmo bem eu não uso a melatonina então porque é justamente isso que você falou eu arrumei outras questões que ajudaram no sono e aí sem precisar mais tomar nenhum tipo de suplemento que acho que também ninguém quer ficar dependente de uma substância para sempre também tem esse ponto é legal você ficar dependente disso para dormir bem então nesse âmbito de suplementos uma coisa que a gente vê bastante pessoas experimentando e muitos biohackers também é o uso de magnésio na forma de cloreto ou algum outro composto de magnésio antes de dormir porque supostamente atuaria como relaxante também isso é suportado pela evidência como que funciona o uso do magnésio existem muitas substâncias que favorecem o sono e que a gente sabe que tem um efeito sedativo mas que não são suportados por evidência científica por estudos então hoje o que a gente tem de evidência que funciona realmente para o tratamento da insônia mudança de hábito mudança de comportamento e algumas medicações quando a gente vai olhar para outros tipos de substância de fato o magnésio ele é uma das substâncias que acaba favorecendo o sono como outras substâncias também presentes em suplementos elas de fato podem ajudar você a dormir melhor mas é o que eu falo sempre sempre que você está usando algum suplemento alguma medicação e mesmo que você tenha usado uma medicação sem orientação médica você tem que ter uma estratégia para poder retirar tudo isso e para você conseguir dormir melhor sem o uso do remédio foi o que você colocou tentei melatonina num período não funcionou e de repente minhas mudanças de hábito talvez fizeram mais sentido para que eu conseguisse dormir melhor porque é o que isso que sustenta no longo prazo é a mesma coisa da questão da alimentação você fazer uma reeducação alimentar quando você tem um objetivo específico seja bem de massa muscular seja perda de peso você tem que se reestruturar de uma forma a você adotar boas práticas e o sono é a mesma coisa às vezes um elemento por exemplo o magnésio algum suplemento para te ajudar a dormir em um certo momento pode fazer sentido mas não vai fazer sentido se você não tiver uma reeducação do sono que é o que realmente tem de evidência porque senão a gente fica realmente refém sempre de alguma substância alguma coisa que provoque um efeito relaxante que consiga fazer você dormir melhor quando de fato os hábitos eles conseguem resolver grande parte dos casos de insônia excelente é claro que a gente fez várias perguntas a respeito de suplementos de magnésio melatonina óculos laranja um monte de coisa assim mirabolante que são as soluções que as pessoas sempre procuram mas eu vou falar aqui também da minha experiência pessoal agora de uma coisa que realmente fez a diferença para mim demorou muito para implementar mas que tem a ver com mudança de hábitos justamente que é eu coloco um alarme no meu celular e quando toca esse alarme eu desligo o computador eu paro o que eu estou fazendo e começo a me preparar para ir dormir e quando possível eu acordo de manhã sem alarme então eu tenho um despertador para ir dormir e não mais para acordar isso melhorou a qualidade do meu sono sobremaneira só que é uma coisa muito mais difícil em termos de exigir uma certa disciplina para se acostumar com a nova rotina do que só comprar um suplemento e muitas vezes as pessoas querem a pílula mágica e não a solução mais chata de reeducação como você mencionou exatamente esse esse hábito que você criou de colocar um alarme no pílulo da noite eu acho sensacional ajuda muito um dos principais elementos que eu falo para as pessoas que se eu pudesse escolher um para ajudar a dormir seria o estabelecimento da rotina e principalmente do horário de acordar porque quando você coloca um horário de acordar fixo naturalmente o seu organismo vai começar a se sentir sono num certo horário então isso acontece então quando você estabelece essa rotina de acordar ao longo das semanas o seu organismo vai sentindo sono mais ou menos no mesmo horário e você estabelecer um horário para você se desconectar vai favorecer muito você aumentar a sua pressão de sono então eu vi até uma entrevista de um atleta há um tempo atrás que ele tinha realmente esse hábito de a partir daquele momento o que ele fazia ele já começava a diminuir a luminosidade da casa ele já começava a adotar uma rotina de final de noite e a gente sabe que isso ajuda muito você ter uma sequência de atividades próximo ao horário de dormir para o seu cérebro entender que no final daquela sequência vai vir o início do sono então por exemplo eu lembro que ele falava que ele colocava o descontador dele ele ia diminuir a luz ele ia tomar banho ele colocava o pijama ele preparava um chá para poder relaxar ele colocava uma leitura então assim era uma sequência de eventos que ele fazia toda noite então isso era super importante isso ajuda muito então o que eu falo horário de acordar fixo e se possível esse hábito de colocar um alarme para a partir daquele momento você começar a adotar práticas que favoreçam o sono na mesma sequência isso ajuda muito é uma prática que costuma funcionar bastante aproveitando o assunto então qual é a sua rotina de sono quais são os seus hábitos de sono para manter boas noites de sono dar um exemplo prático de logo seu doutor do sono para as pessoas é a gente mencionou um pouquinho da nossa eu falei algumas coisas que eu tenho feito o Rony falou da dele agora a gente criou o vídeo de você João por favor se você quiser compartilhar claro eu tenho que eu vivo isso então eu faço essas coisas também eu acabo sempre prezando pela boa qualidade de sono porque eu sei que isso tem um impacto muito grande a gente acaba muitas vezes negligenciando o nosso sono então a gente dá importância para outras coisas mas eu prezo muito pelo meu sono então eu sempre acordo mais ou menos no mesmo horário eu tento criar uma rotina de manhã tento fazer uma atividade física hoje eu não estou conseguindo fazer uma atividade física regular na academia mas eu faço atividade em casa quando eu acordo então todos os dias de manhã eu tenho esse hábito e eu também aí passo o dia trabalhando eu vou no hospital eu tenho uma tendência a evitar a cafeína a partir de um certo horário também procuro evitar depois das 3 da tarde a ingesta de café no período noturno eu faço minha última refeição um pouco mais cedo também eu faço um período maior de jejum então o consumo minha última refeição é próximo das 6 horas da tarde mais ou menos e mais ou menos umas 8 horas da noite eu costumo já tocar o meu alarme também porque é o horário que eu vou começar a me desconectar a partir desse horário eu começo a criar essa rotina mesmo de hábito eu e a minha esposa a gente faz junto isso então a gente faz uma toma banho faz uma leitura a gente faz prepara chá a gente usa muito chá aqui chás que favoreçam o sono camomila cidreira às vezes faz aqueles blends que favoreçam o sono e tudo isso numa mesma sequência pra favorecer o início do sono e a gente só deita às vezes a gente fica lendo com uma luz baixa uma luz indireta e a gente só vai deitar na hora que a gente estiver com o sono realmente porque isso favorece muito então eu acho que pilares assim pra poder ajudar a noite de sono primeiro você evitar acordar no mesmo horário que o dia tentar ter uma rotina e se possível colocar uma atividade física nesse dia isso ajuda muito a atividade física regular aumenta a atividade de sono profunda e a partir de um certo horário você se desconectar desconectar daquilo que pode te estressar criar uma rotina um ritual de sono noturno e sem prestar atenção na quantidade de horas pra você também poder se organizar então a maioria das pessoas precisa entre sete e nove horas de sono então eu costumo tentar manter uma média entre mais ou menos sete horas e meia que é o que eu preciso então eu faço o meu alarme próximo da hora que eu preciso pra poder iniciar o meu ritual e dormir a quantidade de horas que eu preciso muito legal são ótimas medidas também que eu também adoto várias delas ainda não adotei o alarme da hora de dormir e você falou de chá você acha que os chás esses chás naturais mesmo a base de folhas e ervas realmente ajudam ou é mais pela questão do ritual mesmo olha pelas duas coisas então existe tanto a questão do ritual mesmo que nem eu comentei anteriormente o ritual do sono que envolve toda a preparação do chá então você prepara você esquenta a água separa as folhas você espera então toda aquela rotina faz o cérebro começar a entender que alguma coisa está acontecendo naquele momento e que você entrou naquela sequência de atividades em que a via final vai ser o início do sono então ele ajuda muito mas os chás que tem uma propriedade mais relaxante geralmente os chás mais claros eu tomo muita cidreira à noite eles tem a propriedade relaxante também de baixar a ansiedade que eles favorecem muito depende muito quem gosta de chá eu acho que é uma opção interessante para colocar nesse ritual do sono noturno tem que evitar sempre os chás porque chá também tem alguns chás tem um pouco de cafeína também para pessoas que são sensíveis a cafeína isso pode fazer diferença mas geralmente esses chás mais claros com propriedades mais relaxantes eles costumam ajudar bastante não só pelo ritual mas pela própria propriedade dele bacana João bom saber também é sempre é bom lembrar isso daí que alguns tem cafeína então é bom não tomar um chá verde um chá preto logo antes de dormir que aí você vai acabar prejudicando o sono no final das contas falando em coisas que prejudicam o sono João a gente queria perguntar para você a respeito da interação do álcool com o sono se ele atrapalha ou se não muda nada ou se é bom não beber logo antes de dormir você tem qual a sua opinião sobre isso olha você sabe que tem existem alguns estudos mostrando que o álcool é uma das substâncias mais consumidas como indutor do sono então esse é até um problema de saúde pública mesmo que muitas vezes ao invés de procurar uma ajuda para saber o que tem que ser feito a pessoa acaba tentando resolver isso de uma forma que ela consiga eu já vi muitos pacientes realmente fazendo o uso do álcool com efeito de sedativo hipnótico que é para fazer dar o sono o que os estudos mostram vai depender vai depender muito da quantidade de álcool ingerida do tipo de bebida da massa corpórea do indivíduo mas em linhas gerais o álcool ele acaba induzindo um sono ele provoca um sono então ele diminui o tempo que você demora para dormir porém ele acaba com a sua estrutura de sono então o que acontece as suas fases de sono elas não ficam de uma forma adequada ele diminui a quantidade de sono REM ele atrapalha o seu sono profundo então o álcool ele desestrutura o seu sono por mais que ele faça você dormir mais rápido a sua estrutura de sono necessária para você produzir hormônios para você se restaurar ela fica totalmente prejudicada além disso você tem outros problemas relacionados ao álcool ele aumenta a sudorese noturna por exemplo a própria metabolização dele vai fazer com que você fique com um sono mais fragmentado que você acorde várias vezes durante a noite a partir da segunda metade e também existe uma outra questão que é relacionada à apneia do sono algumas pessoas que roncam elas têm um problema chamado apneia do sono o que seria isso? essa pessoa ela acaba tendo problemas respiratórios e parando de respirar durante a noite e o álcool ele faz com que a musculatura da região da garganta fique mais favorável para a apneia e essa pessoa pode ter mais problemas respiratórios é por isso que as pessoas roncam mais quando elas fazem uso de álcool então você vê que assim por mais que o álcool ele ajude a começar o sono ele acaba com o seu sono de fato então estrutura bagunçada aumenta a chance de apneia provoca mais despertares suor noturno além da desidratação que você pode acordar com boca seca então o álcool ele detona o sono essa é a realidade então se você até falo pra você se você está com um problema de dormir não tente resolver sozinho isso e muito menos com o uso do álcool porque você pode além disso desenvolver um problema de dependência de dependência química ah sim com certeza é sim particularmente eu percebo que quando eu bebo próxima hora de dormir assim claro se for meia taça de vinho eu acho que não muda muita coisa mas se eu bebo por exemplo meia garrafa de vinho ou uma garrafa de vinho aí eu já percebo que o meu sono é justamente o que você falou pra dormir não tem tanto problema mas aí acontece aquilo de acordar logo depois de quatro ou cinco horas e ter muita dificuldade de voltar a dormir se é que consegue e aí já me disseram que eu ronco quando eu bebo e ou seja é isso que você falou prejudica totalmente a noite de sono então não dá pra conciliar bebê com dormir bem de fato não realmente é péssimo assim o que eu fico realmente assustado é que eu já eu vivo muito paciente já fazendo uso de álcool como indutor do sono isso é péssimo assim é é muito ruim além disso associado à questão da dependência de álcool então você tem um problema de insônia esse problema muitas vezes é crônico e a pessoa começa a usar álcool todos os dias pra resolver esse problema é realmente é preocupante eu acho que um último assunto que a gente gostaria de abordar ou é a questão do triptofano se a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico realmente podem ajudar a melhorar o início do sono sim é alimentos que contém são ricos em precursores aí mesmo da da melatonina que são ricos em triptofano eles ajudam na qualidade do sono tá então é pra pessoas que tem dificuldade pra dormir né acompanhamento né fazer uma uma refeição mais rica nesses 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 alimentos pode ajudar o início do sono tá mas é é é o que eu sempre falo né quando você usa recursos pra melhorar o seu sono né do tipo da da alimentação tem que sempre né prestar muito bem atenção naquilo que você tá utilizando e ter certeza que ele vai ajudar o seu sono mas eles eles realmente ajudam bastante excelente João acho que a gente cobriu bastante coisa aqui e você pode compartilhar com a gente também alguns outros hábitos saudáveis do seu dia a dia além do sono olha hábitos eu tento né colocar em prática né além dos hábitos de sono hábitos saudáveis que vão me preocupo muito com a questão da prevenção né então eu sei que saúde tem muito a ver com hábitos saudáveis então eu faço atividade física em casa como eu disse pra vocês eu tento manter uma rotina eu praticava atividade física eu fazia muito exercício eu treinava jiu-jitsu só que eu acabei machucando o ombro um tempo atrás e aí eu acabei deixando de fazer academia mas eu faço aqui em casa né atividade física regular eu tento né controlar também a minha alimentação então eu sigo mais ou menos uma restrição de carboidratos eu tento fazer um jejum eu tento me alimentar numa janela de alimentação mais ou menos do meio dia até umas seis sete horas mais ou menos tento não fazer o uso de bebidas alcoólicas e o resto dos alimentos que eu evito fritura tento fazer de uma forma com que eu consiga ter melhores hábitos alimentares antigamente eu seguia dietas assim muito rígidas fazia uma forma de uma forma de reeducação alimentar mas hoje eu tento seguir mais ou menos um pouco mais flexível em relação a isso e aí eu tento eu tenho alguns momentos ali que eu saio da minha dieta mas eu tenho tento manter na maior parte das vezes ali esses hábitos uma coisa que eu faço também é tomar muita água durante o dia acho que é super importante a hidratação também ajuda ajuda muito e é basicamente isso que eu faço ótimo acho que são excelentes hábitos aí que muitas pessoas podem ter muito a ganhar ao incorporar diversos deles no dia a dia e João foi um excelente episódio aqui você entregou muito conteúdo aqui deu muitas dicas válidas para as pessoas como que quem está ouvindo a gente pode continuar acompanhando o seu trabalho pode ver o que você anda postando a gente sabe que você é bem ativo no Instagram fala para o pessoal onde que eles podem te encontrar olha eu tenho realmente eu posto muito conteúdo no Instagram eu faço algumas lives periódicas eu coloco um conteúdo diário para que as pessoas consigam melhorar o sono sem uso de medicação que é o perfil Dr. João Dr. João Galinaro tem a minha página também que eu posto alguns textos um pouco mais mais extensos na forma de um blog então www.drjoangarinaro.com que lá vocês conseguem me achar e me seguir e fazer aquelas medidas que eu considero que são fundamentais para quem quer ter uma boa qualidade de sono ótimo João então ficam as mídias sociais quem quiser tem os links no texto aqui do site para só clicar quem quiser é só procurar também no Instagram e antes de finalizar a gente gostaria que você deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes pode ser qualquer coisa pode ser relacionado ao sono ou a qualquer outra coisa que você achar interessante falar nesse momento uma mensagem eu gostaria de dar realmente é relacionada a questão do sono eu sempre falo que a gente sabe que os pilares para uma boa saúde para a gente conseguir prevenir doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida é baseado em uma alimentação adequada um sono de qualidade e atividade física regular então não negligenciem nenhum desses três elementos porque com certeza você só tem a ganhar com isso então prestem atenção no sono de vocês qualidade e quantidade de sono que você tem dormido que com certeza vocês conseguem ter ganhos muito maiores excelente são realmente três pilares importantíssimos e hoje a gente falou muito de um dos pilares que é um dos mais negligenciados nosso estilo de vida moderno João queria agradecer você por ter participado aqui por ter mostrado e compartilhado um pouco do seu enorme conhecimento sobre essa área eu gostei muito desse episódio e tenho certeza que quem ouviu a gente também até aqui também gostou muito então muito obrigado pela sua participação eu queria agradecer vocês demais por ter participado desse episódio aqui acompanho vocês há muito tempo e tanto o Rony como o Guilherme são pessoas fantásticas e eu só tenho a agradecer por ter contribuído de alguma forma com vocês o que vocês precisarem de mim seja para podcast alguma coisa relacionada a como vocês podem contar comigo sempre muito obrigado muito obrigado João a gente agradece de novo a você e também muito obrigado a quem ouviu a gente até aqui muito obrigado por sua audiência e se você gostou desse episódio então você pode ir lá seguir o João nas mídias sociais e também pode deixar a sua avaliação 5 estrelas no Aetanes e seguir a gente assinar o nosso podcast no seu player favorito é isso aí o podcast é uma iniciativa que a gente faz com muito amor e carinho e nada vai nos deixar mais felizes do que saber que você agora está seguindo o João acompanhando aí de perto o trabalho desse excelente profissional e também de saber que você está se inscrevendo no nosso podcast escutando os episódios que a gente faz com muito capricho com muita dedicação para você então é isso João muito obrigado novamente para quem não sabe esse episódio foi gravado no domingo à noite então é para mostrar que a gente realmente está comprometido em levar essa informação para todo mundo muito obrigado João muito obrigado aos nossos ouvintes e a gente se vê num próximo episódio a gente solta episódio todas as segundas-feiras um forte abraço do senhor Tanquinho fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb o que é a loja Tudo Low Carb é basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos então é muito legal porque eles têm ótimos preços todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes inclusive eles quiseram dar um presente muito bacana para você é o seguinte você vai na loja online você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará amêndoas nozes queijos chips de parmesão adoçantes como elitritol e xilitol lanchinhos práticos macarrão com jaque cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb você vai encontrar lá então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora quando você estiver indo pagar você coloca o cupom SR tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra então são 10% de desconto sem fazer nada é incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast um forte abraço do senhor tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde o senhor tanquinho o senhor tanquinho Obrigado.